O governo do estado selou no Palácio Piratini uma parceria inédita entre a Secretaria da Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, e a FAMURS. Na prática, o acordo de cooperação fará com que as escolas estaduais e municipais passem a ter um mesmo calendário escolar. A iniciativa também irá promover a formação dos profissionais da educação pública gaúcha. Outro ponto importante é a otimização de recursos financeiros destinados ao transporte escolar. O que a gente vai ganhar com isso? Conhecer a estrutura do município, compartilhar ações, compartilhar espaços físicos, otimizar compras coletivas, disponibilizar o calendário que a gente tem hoje já de matrículas, unificando as matrículas do estado e dos municípios, nós sabermos onde estão os nossos alunos, rastreando a vida do nosso aluno, se ele está na rede municipal, está na rede estadual, se durante o ano ele migrou de uma rede para outra, colocando à disposição dos municípios também o diário eletrônico de sala de aula, que é uma inovação do estado este ano, aonde nós teremos o histórico e a relação com o aluno e pais. De acordo com o governador Eduardo Leite, o estado e os municípios não podem pensar em educação de forma isolada. O importante é alinhamento e coordenação de esforços, respeitando a autonomia, evidentemente, da gestão local, mas com o sentido de dever, de responsabilidade, para que possamos nos alinhar e puxarmos todos numa mesma direção. A proposta é que o ano letivo comece entre 17 e 19 de fevereiro de 2020, e que o encerramento aconteça entre 15 e 18 de dezembro. A adesão ao programa é uma escolha de cada rede municipal. Esse é o grande objetivo, né? A gente poder, os diferentes atores, sentar numa mesma mesa e de uma forma muito franca, muito aberta, poder superar as nossas divergências, crescer com essas divergências e retomar o protagonismo da educação gaúcha, que é o que a gente deseja. Música Música